Adeus casinha da serra Trata tirana, coração que tanto amei Tô distante dessa terra e talvez não voltarei Saudade da minha terra, para sempre guardarei Das campinas e das serras, com saudade recordei Minha terra, meus amigos, sou do Sandola, deixei Minha viola companheira, também nunca mais toquei Não cantei mais serenada, de todo prazer eu deixei E resta a dor da traição, da ingrata que eu amei Quem passa por lá não diga Por acaso encontrei Não contem que vivo triste E nem contem que chorei Pra não ver aquela ingrata Nunca mais eu voltarei Minha viola companheira Legenda por Sônia Ruberti